Porque esses meus sonhos não voltam mais Não, não vejam mais Não, não durmo em paz DJ Hugo Original Por isso eu te digo amor não vá Não vá me deixar Te quero sempre mais Te quero nos meus sonhos 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 mais Sonho contigo junto a mim 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 Sou, sou top da DJ como o vento Aparece em teus sonhos, aquele da sua imaginação Não despreza em mim porque sou tua paixão Sou o homem que está em teu coração Te amando, acaricendo, seduzindo por inteiro Você nunca esquecerá do meu amor verdadeiro Sei que esses meus sonhos não voltam mais Não, não venja mais Não, não durmo em paz E se eu te digo amor, não vá Não vá me ver